O recado do telespectador, eu vou cumprimentar, vocês precisam me lembrar aí, Panterinha, de cumprimentar a turma que tá na fanpage da TV Leste, no Facebook, vem um monte de mensagem interagindo comigo lá, mas a fanpage eu não consigo monitorar não, gente, mas tamo junto aí, manda um link pro pessoal de casa, o pessoal que tá fora, os grupos de família, pra acompanhar a gente, né, pra todo lado aí, tem gente assistindo o BG, até na Argentina, Argentina? É, o teu amigo tá lá em Rossário! Oi, Nico, boa tarde, tudo bem com você? Eu tô joia, eu tô joia, é só de Tumiritinga, aliás, Tumiritinga, onde que eu li Tumiritinga ali? Tá escrito Tarumirim? É, eu falei Tumiritinga. Ah, seu óculos lá, mano. Olha lá, com seu óculos tá escrito Tarumirim mesmo. Aí, ó, só de Tarumirim, que é depois, Tumiritinga, você entra à esquerda, e Tarumirim, você vai embora. Na BR, é na mesma direção. Manda um abraço pra Tatiana, e você é nota mil, ela é sua fã. Ô, Tatiana, você tá em Tarumirim ou Tumiritinga? A Tatiana deve tá em Tarumirim também, né? É a mesma cidade do Iago aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico, aqui é a Mercês, de Coronel Fabriciano. Estou aqui... Oi, Mercês. É Mercês o nome, Lamoniê. Para de me corrigir, opa. Estou aqui assistindo o Balão Geral e peço que, por favor... Não deixe de dançar. Onde é que ela tava? Dançar de novo? Hã? Não, já... Não, dancinha só uma vez. Olha lá, peço que, por favor, não deixe de dançar. Já espera a sexta-feira só pra te ver dançando. Parabéns, pessoa abençoada. Hã? Viu? Não, vou dançar esses pedacinhos só pra ela. Desenrola. Bate. Joga de lado. Ah, o Gustavo Fahen explicou a mensagem aqui. O que é a interpretação de... O Gustavo só fica lendo agora. Você sabe que ele é intelectual, né? Mandou fazer um óculos. Nem conversa com a gente mais. Você vai contar piada, ele fala o quê? É piada? Não tem interesse. Aí você fala, não, vou citar um poeta. Pode falar. Ele anota, olha lá. Ele diz que estou aqui assistindo o balão geral. Vírgula. E peço que, por favor, vírgula, você nunca deixe de dançar enquanto você estiver apresentando. O resto... Ah, aí sim. Nunca vou deixar de dançar. Nunca pare de lutar. Ludmilla Febre. Tem uma música assim. Eu vou nunca parar de dançar. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu tio Luiz, que também ama o seu programa. Nota mil. Olha o tio Luiz aí. E aqui não tem idade, não, rapaz. De zero anos até cento e tantos anos. Matusalém, se vivo tivesse, tava assistindo o balão geral. O homem que mais viveu na face da terra. É, ué. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Meu nome é Milena e sou de Caratinga. Minha mãe e minha filha estão ligadas te assistindo. Manda um beijo pra Claudiana e pra Cecília. Olha que gracinha. Pensa numa vovó coruja. E é bom cheirar um neném, né? Pai, você acredita que até hoje eu não vi meu segundo neto acordado? O Bernardo? Não. Nunca vi ele acordado. Dois meses. Não, dois meses não. Vai fazer um mês. Nunca vi o Bernardo acordado. Alô, Bernardo? Acorda aí, Bernardo. É a última, diretor? É a última por enquanto. Daqui a pouco tem mais 99, 111, 14, 43. Manda mensagem. A gente interagir aqui. É gostoso. É bom. Eu gosto. Tchau.